fala gamers do youtube sejam bem-vindos ao meu canal aqui quem fala é o prata e nesse vídeo vão dar uma jogadinha em dead or live 5 last round core fighters que é a versão free disponível na psn esse core fighter e vem com algumas opções desabilitada modo story ele é praticamente como se fosse um demo do jogo mas você pode jogar online e tem só um alguns poucos personagens um ver aqui versus o solo net a gente só tem aqui a kazumi o raya busa que é o ninja do ninja gaiden ayane eo hayat e eu também cheguei a liberar essa raquel e esse leon depois que eu fechei o modo arcade com um dos personagens mas eu não sei se foi só aquele dia que aconteceu isso os outros personagens é você tem que comprando individualmente se quiser jogar por exemplo com a pai que é um personagem do virtual fighter você tem que ir para playstation store e fazer a compra dela o modo mesmo a mesma coisa com o modo história do jogo aqui ele tá um cadeado ali você tem que comprar uma história você pode comprar só o modo história ou comprar só um personagem específico ou provavelmente tem também um pacote para você comprar o jogo completa aqui ó mas dois desbloqueados acho que só esses dois bloqueio temporariamente um jogar aqui por exemplo com a um jogar com a menininha vamos colocar ela de escolher a roupa aqui não dá para colocar de biquíni esquema do jogo é olha de coelhão de coelhinho a mãe tá bloqueado para desbloquear o que tem que fazer para desbloquear e comprar não sei tem alguma até uma roupa de biquíni aqui a mamãe noel essa outra que essa aqui tá top olha aí uau o lugar contra outra menininha também cabelo aqui ó e aí e aí e aí e aí ó o sacão de leite balançando garotas de biquíni se pegando e esse aí é o é o tema do jogo tome o esquema que é um botão chuta traçou um outro defende e tenha catada aqui e aí o winner o lindinha e aqui no modo arcade e aí aqueles personagens que estão bloqueados e não dá para jogar com eles mas dá para jogar contra eles então você tem um personagem pode jogar com os quatro aqui que estão desbloqueados né seis na verdade já abriu mais dois aqui eu não sei porque que abrir esses dois aqui eu não comprei eles é mas dá para por exemplo jogar cá e aí eu não tenho liberado ela para jogar com ela mas dá para jogar contra ela e aí e aí Eu vou levar meu tempo com você. Eu não posso evitar essa luta! Fiquei preparado e lute! Atenção! Fiquei preparado e lute! Eu... eu... eu tenho que continuar. Nós estamos aqui! Prontos, lutem! Prontos, lutem! Desculpe. Eu... eu tenho que continuar. Estou pronta para lutar! Eu não posso evitar essa luta! Prontos, lutem! Eu sei o que eu tenho que fazer. Vamos! Eu não posso evitar essa luta! Prontos, lutem! 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 Frontos, lutem! Prontos, lutem! Vamos lutar! Não me faça rir! Não me faça rir! Estou pronta para lutar! Estou pronta para lutar! Estou pronta para lutar! Vamos de novo com a Raquel! Vamos ver o que tem aqui! O manual preto! Estou pronta para lutar! Este é o K. O K. O K. O K. Vou assinado que você se nega disso. Estou pronta para lutar! Beleza! Venha! A gente levantou. O sol está vindo. Sim! Venha e luta. Beleza e luta! Tudo fantasia. Tudo fantasia sexual. Tem a cheerleader, mamãe noel, coelhinha. Roupa de... Tenista. Colegial. Os caras que fizeram o jogo é tudo tarado. Vai se apertar para trás e o defesa? Segurando para trás, defende. Se segurar o botão quadrado aqui, defende também. Vai se segurar para trás e o quadrado. Acho que ele dá um contra-golpe. Eu acho, não tenho certeza. Olha lá. Contra-golpe. Venha! Não é tão ruim. Bem, vamos lá. Vem e luta. Vem e luta. Vem e luta! 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 Está em glória e ir e limpando a Darth Vader. Vem e luta! Fala! Vem e luta! 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 Teste para os municípios! Apenas! Acontece! Fiquei pronta e lutem! Você apanhou até para um menininho naquela hora. Imagina eu que sou samurai, ninja, sei lá, porque eu sou ninja. Ninja? Sou ninja. Nossa, era para ter morrido ali. Apenas o vencedor. Ninguém pode me enfrentar. Isso vai ser mais difícil de me enfrentar. Certo! Fala com um jogo. Super! Meus personagens preferidos eram o Jeffrey. O negão da Jamaica, e o Wolf. Aquele lutador de luta livre. É o que eu mais gostava de jogar. Você pode sair um Virtua Fighter para o Play 4 agora ou para o Xbox One, sei lá, para os dois. Provavelmente para os dois se sair, né? Não vai ser exclusivo, com certeza, de nenhuma das duas. Podia sair. Eu gosto de Virtua Fighter. Eu sou o vento. Vamos, vamos fazer isso! Estou preparado e luta! Vá para lá, Vaqueiro! O negócio tudo desmoronou lá atrás. Nossa, está tudo caindo. Está tudo desmoronando. Oh, nossa! Escapou da morte agora, hein? Que que é, tu? Não é nada. Vamos combater! Seja bem, Faltando! Vai tomando, Japinha, vai tomando. Você acha que você pode com um ninja que nem eu? Opa, o que foi isso que eu fiz? A justiça ganha! Nós lutamos! Prepará! Fiquei prudente! Vamos! Vamos! Sexta! 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 Nada pode impedir meu espírito. Nada! Nada! Sexta! Prepará! Sexta! 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 Me 건a! E se aciça ganha! Não, não, não. O que é isso? Pô, você quebrou meu braço, velho. Põe aí, Japinha. Essa aí tá com uma roupinha de colegial japonesa. A roupa dele vai sujando de neve. A roupa dele vai sujando de neve. Nossa, eu morri na queda. A roupa dele vai sujando de neve. Precisa para a luta. O que aconteceu? 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 Nada pode impedir meu espírito. Nada! Eu estou pronta. Ninguém é melhor. Precisa e luta! Precisa e luta! Você está onde eu posso te ver! São suas habilidades. Não há ninguém melhor. Precisa e luta! Precisa e luta! Precisa e luta! Precisa e luta! Você realmente quer atacar isso? Sai daqui! Precisa e luta! Precisa e luta! Precisa e luta! Você não tem tamanho! Nossa! Tome! Não é mesmo! Agora ela morre na queda! Seja! Vá! Fique à morte! Ninguém melhor! Desculpa! Vá! Rápido! Vá! Vá! Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tudo de bom, valeu e falou!